Na Liga das Mulheres contra a Lei da Gravidade, sabemos que quando cai um fio de cabelo, significa muito mais que isso. Mais romântico, né? Aqui podemos ver a curva da evolução das vendas. Gravidade, você não sabe com quem se meteu. A partir de hoje uniu-se a nossa luta o novo Seda Queda Control. Com o novo Seda Queda Control, seu cabelo fica mais resistente à queda. A Lei da Gravidade agora não é tão grave.